Dama Preferida Dia de Sol, falei Essa música é toda isso Que tem a voz Valor de uma Alma Valor de uma Alma é uma música evangélica É um clássico evangélico E o pessoal gosta Que misture Esse CD está totalmente misturado Religioso com tudo O Padre Marcelo me gravou Aquela Anjo do Luan Aquela música evangélica Essa e outras várias A gente precisa gravar Deixar a luz do céu lá de trás Maravilhoso Sá Rodrigues Guarabira Gravou isso na década de 70 E eu nunca consegui achar Isso dá um vocal Coração sem juízo Vocês devem lembrar Eu não sei porque que a gente Gosta tanto de repente De quem não gosta da gente Lembra? Meu coração é mesmo sem juízo Não sei o que eu preciso Você gostou do metal? É eu que introduziu os metais Gostei demais Hoje eu não viajo sem metal Na banda Coração da pátria Ah eu termino o CD Com uma reflexão sobre a mulher samaritana Falando sobre Valorizando as mulheres Que é o meu público 80% do público Mensagem do além Cabecinha no ombro já falei Flor do Cerrado Essa fim de estrada Olha como ficou bonita Essa que o Zé Rico ia gravar E não deu tempo Esse CD pra mim é o mais bonito De toda a minha carreira É o que Nossa, tô esquecendo Uma das melhores Zezé me deu Meu País Aqui não falta sol Aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege Molha o nosso chão Por que será que está faltando pão? Essa música é uma crítica A política brasileira Violenta O melhor momento Eu acho que não teria um momento melhor Pra cantar essa música Do que agora Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo frutos Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando a loucura O Brasil que a gente ama Linda essa música Tem cordas Tem metais Só de assim E aí ela foi contando A casa das filhas Eu não podia Essa casa é minha Essa casa é minha Eu tenho um terreno lá em Minas Aí quando nós estávamos passando Perto do cemitério Eu falei Nossa, eu tenho seis casas Não, eu tenho sete Tenho sete por quê? Eu falei Não é aqui dentro do cemitério Ela falou Não, eu tenho oito Eu vou pra você também Essa é a Instagram Do terreno eu me lembrei Obrigado se vocês puderem comparecer Isso é um prazer imenso Não convidei mídia nenhuma até agora Primeiro convite é vocês Mas não como mídia Mas como amigos mesmo Obrigado Independente de qualquer coisa Como amigo Fico feliz Sabe que eu tenho Uma paixão por aqui Desde quando eu vim pra cá Há três anos atrás Eu comento sempre com os amigos E com os jornalistas Nunca fui tão Nunca me senti tanto em casa Igual me sinto aqui Nunca fui tão respeitado É tão bom isso Quando você A conversa sem barreira Nossa, é Porque você chega Você chega com os jornalistas Ela vai até contigo Com a resposta pronta Sempre as mesmas respostas Até porque são as mesmas perguntas E achando que atrás De cada pergunta É uma sacada Exato Aí você fica Meia-se tenso Aquele dia que nós ficamos Aquela tarde aqui E aí de repente Sai aquele jornal Eu falei Meu Deus O que esses caras fizeram? Então aquilo ali É um gesto de carinho De respeito Mas você sabe que não é por você É o amor de Deus Claro Mas olha Mesmo que não seja Que não seja só por mim Pelo leitor O ser tratado com carinho Com respeito É o que fizeram Que você em Brasile Faz a diferença É a história do perfume Entende? Exato O cara fica três horas com você Uma história Tá cheio de história E eu abro o perfume Eu me preparei pra isso Naquele dia Foi o Globo do Rio Perfume? Não Perfume e a cachaça E a cachaça E nem dormiu Rapaz Eu fiquei a tarde inteira Assim umas quatro horas E eles perguntando Tudo 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 Se nunca tinha dado uma entrevista Que eu falasse da minha vida Do dia que eu nasci Até aquele dia Com riqueza de detalhes E tá bom Terminou Caramba Se eles colocarem Dez por cento Do que nós passamos aqui Vai dar uma bela De uma matéria Foi o primeiro CD Que não vingou Quando não tem que vingar Tudo não vinga Já tava atrapalhado Já Aí de repente Eu gentio Chamei os jornalistas Pra eles poderem tomar um café Vamos tomar um café E tal Não, foi o almoço Vamos almoçar E aí tomei um copinho de cachaça Assim Tomou uma cachaçinha Não, muito obrigado Sentamos, comemos Fomos embora Nossa, esse perfume É muito gostoso Sério Eu uso sempre quase Que o mesmo perfume Sem miak Ela lá na penteadeira Ela passou Olhou Bora Sai a matéria A matéria só era Que o padre tomava Uma cachaçinha Antes de almoçar E que usava o perfume Sem miak Essa foi a matéria Tchau 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 E aí